Aê, Santidade! Música Aê, Santidade! Pai de Cristo, no seu coração, começando mais um vlog por aqui. Hoje um vlog diferente, eu estou indo correr, vou levar vocês comigo. Essa semana eu estou com os treinos apertadinhos, como sempre, né? Tive ontem, tenho hoje, tenho amanhã para treinar e eu tenho três tipos de treinos para fazer. Não gosto de correr um dia na sequência do outro, mas no final de semana, o nosso querido Centro de Evangelização vai estar sendo utilizado, então não tem como eu correr lá. Tem que aproveitar, hoje é quinta-feira, dia de louvor e adoração. Eu já fui para a escala da quinta-feira na parte da manhã, participei da missa ao meio-dia, trabalhei na parte da tarde e agora estou indo para o treino do dia. Ô, benção! O Centro de Evangelização tem sido o meu lugar de treino habitual, né? Ou do dia a dia. Quando eu estou em missão, eu gosto de correr onde eu estou também. Se tem lugar, se tem tempo, eu me organizo para isso. Mas aqui é o lugar que eu corro toda semana. Aqui, ali em cima, lá em cima também. Aí depende do dia do treino. O treino de hoje é um treino de tiro. Não vou te enganar, não. Eu não vou conseguir conversar muito com vocês durante o treino. Porque são intervalos mais tranquilos e muito fortes. Mais tranquilo e muito fortes. Os três primeiros quilômetros são mais leves para aquecimento. E aí depois eu vou fazer mais tranquilo e mais forte. Mais tranquilo e mais forte. Até a hora que meu esposo vem me buscar. Porque a gente não mora aqui dentro da Chácara de Santa Cruz. Muita gente não sabe disso. Vem aqui na Canção Nova, eu não quero ir na tua casa. Seria ótimo, então todo mundo vai em casa. Mas a gente mora bem longe daqui. Quase na divisa com outra cidade. Num polo de famílias. Um lugar onde moram várias famílias. Mas o lugar que eu treino é aqui. Eu gosto muito de treinar aqui. Geralmente nesse horário, outros missionários aparecem para correr também. Ainda não tem ninguém por aqui. Mas daqui a pouco começam a aparecer. Daqui a pouco chegam as crianças para jogar futebol. Ou não. Não sei se hoje é dia deles jogarem futebol. É um lugar onde a presença dos anjos se faz sentir. É muito bom correr aqui e rezar. Porque eu gosto de correr rezando. Eu me lembro na pandemia que eu tive Covid. E depois eu fiquei com uma sequela durante um ano. Fazendo recuperação. Fisioterapia respiratória. E a fisioterapeuta disse, você precisa de uma atividade cardiorrespiratória. E eu comecei caminhando aqui. Ela disse, vai caminhar no centro de evangelização. Eu fui caminhar aqui no centro e eu não aguentava nem dar uma volta aqui completa. Não dava para dar uma volta. Eu tinha que sentar, recobrar o ar e depois continuar. E isso foi melhorando, melhorando ao longo daquele ano com outros exercícios de fisioterapia. E a minha sequela foi regredindo. Hoje eu não tenho mais nada. Graças a Deus. E hoje, além de caminhar, eu consigo correr bastante aqui. 7, 10, 15 quilômetros. Depende do treino do dia. Algumas pessoas perguntam qual é a distância da volta pelo centro de evangelização. É, dando a volta aqui dentro e mais lá fora também, no estacionamento, dá um quilômetro. Aqui dentro, fecha só 400 metros. Não chega a fechar meio quilômetro não. Precisa dar a volta lá fora também. Eu e meu esposo estamos nesse último mês no meio de check-up. De tempo em tempo a gente para, faz um bom check-up. Aproveitando para falar com vocês agora, enquanto é só o aquecimento do treino. E é legal, ontem a gente foi ao médico e ele vendo todas as minhas taxas, sabe? Tudo 100%. Como é importante a gente cuidar da nossa saúde também. Porque o nosso corpo é templo do Senhor. E a gente precisa estar saudável para servir a Deus. Isso é importante também. E nisso a gente fica meio desligado, né? Disso também do nosso físico. Também pela autoestima. Isso não é pecado não. Você se cuidar também pela sua autoestima. Mas, consequentemente, virar saúde. Ou autoestima virar como consequência do cuidado com a saúde. Mas ontem pegar num hemograma minucioso todas as minhas taxas. E ver que está tudo 100%. Até coisas que eu, antigamente, tinha que lutar para manter. Hoje eu não preciso mais. Então é o reflexo, o próprio médico falou, né? É o reflexo visível da fidelidade à corrida nesses últimos meses. Tem feito muito bem para a minha saúde. Às vezes as pessoas acham assim, ah, mas eu não consigo correr. Vou começar a correr. Vou ficar sem, ah, vou passar mal e tal, não sei o que. Porque ninguém começa a correr em velocidade máxima. Começa andando. Um minuto andando. Um minuto trotando. Um minuto andando. Dois minutos andando, se for o que você precisa. E um minuto só no trote. Como eu estou aqui hoje, levinha. Alternando. Aos poucos que vai subindo. Não fico olhando para a galera do Instagram. Porque a corrida está na moda no Instagram, né? E aí você vê a galera, putz, batendo face, RP, aquela coisarada toda. Correndo muito. Mas todo mundo tem um dia que não está muito bem. Não vai ligar a câmera, não vai ligar um celular e mostrar nesse dia, né? Nem teria anexo isso. Mas a corrida tem sido uma grande companheira para mim. E um auxílio muito grande para a minha qualidade de vida. Desejo para todo mundo. Outra coisa que vocês perguntam muito, Ana. Como é que faz para correr e rezar o terço? Rezar o rosário? Geralmente eu consigo rezar a parte do meu rosário nos treinos mais leves. Ou no período mais leve do treino. Tipo agora que é só aquecimento. Então eu vou terminando o meu rosário. Porque eu já vim rezando ele durante o dia todo. Claro que na hora de pegar forte, na hora do tiro. Eu não vou conseguir estar com o rosário na mão meditando os mistérios. Não vai ter jeito. Mas nos momentos em que eu estou assim levinho, é uma ótima companhia. Até porque você não está pensando em mais nada. Então a sua mente ali para meditar num mistério glorioso, ou luminoso, doloroso, glorioso. É bem mais fácil assim. Deus fala muito no coração nessa hora. Correr com essa vista aqui, hein? É a hora que eu fico aqui só papiando com o Padre Jonas. É daqui. Outro fato muito interessante da corrida é que além de ajudar a gente em um controle da mente, para que você não fique tão distraído, não se distraia à toa, mas você precisa focar naquele objetivo, é que ela é um exercício mais da mente do que do físico. No início, parece que tudo dói e que eu preciso parar, sabe? Eu sinto dor no joelho, eu sinto dor no tornozelo, dor no pé, cansaço, falta de ar. Passa do terceiro quilômetro, estou sentindo mais nada. E eu estou quase lá, hein? Duas horas depois, olha o estado da garota, gente. Assim, depois daquilo ali, fui fazer o treino de tiro, né? De 400 metros. Aí não soubeu mais nada de mim. Foram sete quilômetros de tiros de 400 metros. Deu quatro tiros de 400 metros com aquecimento, desaquecimento, tudo, né? Foi a hora exata que eu parei e que o Carlos chegou para me buscar. Enfim, treino check. Estou até pensando, assim, se amanhã eu vou realmente fazer o treino. Eu preciso fazer um treino longalmo essa semana. Geralmente é um regenerativo, que é leve, um treino de tiro e um treino longão, que na semana passada foi 15 quilômetros em Salvador. Beijo para o povo de Salvador, lá no farol da barra. Que beleza que foi aquele treino. E aí eu estava pensando em fazer 17 agora, né? Dar uma subidinha, enfim. Mas para isso exige tempo. E no final de semana, como eu falei para vocês, o centro de evangelização vai estar sendo usado. Mas eu vou tentar dar um jeito, assim, sei que hora que vai começar a usar. Talvez eu chego antes, ou talvez eu chego depois. Essa é a vida da corredora. Ô, gente, mas vale muito a pena, viu? Esse é um vlog rápido, assim, de metade de uma tarde comigo, né? Que vocês passaram. E geralmente é assim que eu treino. Logo assim que eu termino a agenda dos alunos, né? Das aulas que eu preciso dar naquele dia. Eu já levo a roupa para o trabalho. Essa é uma coisa que é muito interessante, muito importante, né? Para a nossa vida de espiritualidade e para tudo que a gente quiser fazer na vida. Planejamento. A gente precisa se planejar. A minha nutricionista, um beijo para a Manu Simões. Que Deus me deu esse presente da Manu Simões me acompanhar. Desde o início das minhas corridas, que ela acompanhava a mamãe. É o arroba Manu Simões. É o arroba dela no Instagram, arroba Manu Simões. E a Manu, ela acompanhava a minha mãe com um resultado muito legal. Eu disse, nossa, Manu, vou começar a correr. Ela disse, então eu vou te acompanhar também, vou te dar orientações. Porque realmente se você não se alimenta bem, não planeja a sua alimentação, falta, sabe, no meio do treino, falta energia, falta força para cumprir aquela meta. Não tem jeito de fazer tudo isso sem a organização da alimentação. Então a gente faz sim as marmitas toda semana, vai as marmitinhas, tudo armadinho, tanto eu quanto meu esposo, porque eu gosto de correr. Mas meu esposo tem outras atividades, né? Ele luta até que andou e tem um preparo físico para a arte dele, a arte marcial. Então malhamos bastante aqui dentro de casa. O Carlos mesmo, assim, me ajuda muito. Ele disse que eu só malhava fofo e que agora eu não malho mais fofo. Por causa da corrida, ó. Então, assim, o planejamento da alimentação, da espiritualidade, planejamento do nosso dia a dia. Tipo, a gente vai, já vai com a bolsinha da marmita, já vai com a bolsa do treino, com a roupa do treino para trocar com o tênis e tal. Aí eu já penso amanhã, tipo, hoje era meu treino de tiro, então é o tênis mais leve que vai me ajudar a correr mais. Tudo isso tem que ser pensado. Quando a gente planeja as coisas na nossa vida, a gente alcança resultados maravilhosos, mas sem planejamento não dá. A gente tem que ir se organizando para essas coisas, inclusive para estar com Deus. Se não, você senta aqui na frente do YouTube, vai vendo um vídeo, vai vendo outro, vai vendo outro. Você abre o Instagram, é pelo menos meia hora ali fuçando. E aí aquilo que você tinha que fazer, não faz. Quem sabe você caiu aqui nesse vlog de paraquedas, mas Deus está falando com você. É hora de planejar a sua vida, porque eu tenho muito mais para fazer em você e através de você. Vou terminando deixando um beijo para a santidade. Santidade é a música dessa semana. Gente, obrigado por todo mundo que visualizou. Se você não visualizou, eu vou terminando esse vlog fazendo assim, eu vou deixar aqui do lado a música Santidade. E essa semana, terça-feira, tem música nova, Vaso Novo. Eita, rompa meu viver. Faz meu vaso novo, de um jeito que te agrade, ó. Meu rei, eita, e PHN quinta-feira de PHN. Eu te espero já desde manhã aqui e no show à noite. Deus te abençoe, like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Tchau, 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 tchau.